Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal para você que ainda não me conhece. Muito prazer, eu me chamo Christian Neves e seja vocês muito bem-vindos à avaliação dessa Fiat Estrada, essa que é a versão Freedom, tá? Lembrando que nós estamos na Samarco Fiat, toda a informação em relação a Samarco você vai encontrar na descrição na parte desse vídeo, bem como uma playlist com diversos vídeos que já gravamos aqui da linha Fiat, tá? Essa é a Freedom, modelo 2423 Christian, essa aqui já é uma 24, temos um Rzinho no início do chassi, tá? Então lembrando que se você se inscreveu sobre esse modelo, as informações da Samarco você vai encontrar na descrição abaixo desse vídeo, tá? Lembrando também que nesse vídeo você vai encontrar informações do tipo preço, obviamente, para pessoa física, produtor rural e CNPJ, tá? E óbvio, o que esse carro oferece com muitos de sério como um todo, então sem muita enrolação nós vamos conhecer esse rapaz como um todo. Lanternas traseiras começam aqui com máscaras escurecidas, temos o nomezinho Estrada em cromado, nome Fiat bem no centro da tampa do porta-mala e Freedom do outro lado, tá? Temos um sensor de estacionamento traseiro, certo? Câmera de ré, que pelo que a gente percebe foi colocado como acessório, bem bacana nessa questão. Capota marítima também você encontra aqui. O brake light. Temos ainda o desembarassador do vidro traseiro também e aquela grado de proteção que é bem importante, né? Podemos chamar isso aqui de rack de teto, teoricamente, né? Mas acho que isso aqui está mais para fazer um enfeite, não sei se tem como colocar aqui em cima, se alguém souber, deixe nos comentários aqui abaixo. E você vai encontrar ainda a antena de teto, tá? Os vidros aí com coloração verde, as colônias de porta no preto fosco, você encontra ainda a retrovisor na cor da carroceria. E também, repetição de seta, não temos luz de poça. As massas também na cor da carroceria, então, visão geral do carro feita. Aliás, visão feita vírgula. Temos aqui, mostrar ainda a parte da frente. Então, olha só, o conjunto hoje com massa escurecida, essa versão não tem, fora o de neblina. E a grade frontal aí, no preto fosco, com o Fiat Flex aqui do lado, cromado na frente e abaixo também. Temos também, no preto fosco, também na grade em comédia. E agora sim, aqui, a imagem está referente à frente desse rapaz com o motor. No que diz respeito a dimensões, vamos lá, olha só. Bom, temos um carro aqui no que diz respeito a dimensão, começando pela parte de comprimento. Um carro com 4 metros e 474 milímetros. Entre eixos, 2 metros e 737 milímetros. Largura, 1 metro e 732 milímetros. Altura, 1 metro e 606 milímetros. O ângulo de entrada você vai ter aqui 23,8 graus. Ângulo de saída você vai ter 27,8. Ângulo central, 21,9. E o vão livre do solo de 212 milímetros, que equivale aí a 21 centímetros, tá bom? Sobre suspensão na dianteira independente de McPherson, a traseira são com eixo ômega, tá? E molas parabólicas com lâminas únicas, certo? E a gente percebe que esse carro também tem suspensão elevada. Jogo de rodas, olha só. Aqui a gente percebe que essa versão vai contar com rodas de liga leve, que é bem bacana, tá? As medidas 1, 9, 5, 6, 5, R15. Então são pneus e rodas para o 15. Freios a discos ventilados na dianteira. O pneu aqui é o continental. E na traseira vamos encontrar freios a tambor, tá? Então temos freios a tambor. Como você pode perceber. Bom, itens de série. Então temos bastante coisa pra falar pra você em relação a itens de série. Então vamos lá, olha só. Um carro que vai contar com alarme antifurto, chave com telecomando, porta-luvas iluminado, predisposição para rádio. No caso, esse carro já vem com a multimídia. Eu vou mostrar pra você na sequência do vídeo. Tá? Já foi instalado no caso a multimídia desse carro. E eu vou deixar também pra você no comentário fixado um link aí pra você, caso você queira adquirir um multimídia pro seu carro. Link da Amazon, tá bom? Bom, então tem altos falantes também. Mais antena, retrovisores térmicos elétricos, sensor de monitoramento de pressão dos pneus, tomadas USB, cravas elétricas, vidros traseiros térmicos, vidros elétricos dianteiros e traseiros, visor de 3.5 de TFT, airbag lateral, airbag do motorista passageiro e alerta aí de uso de cinto de segurança do passageiro. Alerta de uso de cinto de segurança também do motorista, ar-condicionado, barra de proteção no vidro traseiro com computador de bordo, temos ainda contagios, controle eletrônico de estabilidade, controle de tração, que é o TC Plus, sistema de aviso de freio com controle eletrônico que auxilia na arrancada do veículo em subida, odômetro digital total e parcial, indicador aí de combustível, indicador de troca de marchas, luz de iluminação da caçamba, para-choque traseiro com estribos antiderrapantes, inclusive estão aqui os estribos antiderrapantes, a gente percebe que ele tem como se fosse uma cerdazinha, predisposição para rádio, preparação para rádio, uso de cabeamento e chicote, no caso, se você compra esse modelo sem você querer colocar o som no momento da aquisição do seu carro, você pode colocar puramente, mas já vem todo o cabeamento de chicote e de alto-falância, só não vem mesmo a multimídia em si, tá bom? E a tampa da caçamba aí com nova tecnologia e volante com regulagem de altura. Bom, para você que chegou até aqui, conjunto óptico com máscara escurecida, nós estamos aqui em lâmpadas com iluminação amarela, tá? Não temos nada em relação a LED, essa aqui é a imagem que você tem referente ao conjunto lógico todo em funcionamento, os repetitores de setas nos retrovisores e a iluminação da lanterna traseira também com máscara escurecida, nós não temos nada relacionado a LED aqui, tá? LED apenas na iluminação da placa. E aqui é a imagem que você tem referente ao conjunto das lanternas traseiras em funcionamento dessa Fiat Strada Freedom modelo 24. Então, a gente vai desligar a questão do conjunto óptico, como a gente sempre faz. Então, você vai ter uma prévia da parte interna desse carro. Então, desligamos aqui, desligamos aqui e desligamos aqui embaixo também, tá? Tirar a chave. E agora sim, vamos explorar a parte da caçamba. Eu ia falar porta-malas, mas é caçamba. Bom, como a gente falou, agora pouco esse carro tem uma tecnologia, que olha só, ele não faz aquela, né? Não deixa com que a tampa ela desce de uma vez, então ele tem um certo nível de peso. Tem aí capota, produtor de capota, como a gente pode perceber. Você tem ainda a questão dos ganchinhos para amarração e a iluminação também da caçamba, tá? A capota marítima também, que é bem bacana, como você pode perceber. Christian, mas e em relação à litragem, quanto que nós temos aqui? Bom, são 844 litros, tá? De caçamba, com a carga útil aí de 650 quilos, tá bom? Então, nós temos aqui também a questão da parte aí do produtor da tampa da caçamba. E aqui é a imagem que você vai ter referente aí, a essa Fiat Strada Friedel, com a tampa da caçamba aberta. Bom, vamos lá em relação ao conjunto mecânico. A gente percebe que esse carro não tem manta acústica, tá? Temos aqui a alcinha de sustentação, né? Da tampa do capô, ela fica travada aqui, tá? E colocada exatamente nesse local, não tem outro local para encaixar. Bom, abaixo do capô o motor Firefly, tá? É um motor aí, 1.3, é um carro 8 válvulas, carro flex. Você vai ter aqui respiração natural, injeção multiponto, comando de válvula único no cabeçote, variação de comando de admissão e escape. Acionamento do comando corrente e tuchos hidráulicos. Temos protetor do cárter. Cárter, deixa eu ver. Olha, tem mesmo, ó. Para quem não sabe, é essa partezinha preta que eu vou mostrar aqui por baixo para vocês verem. Certo, é uma bacana que já vem já de sério. Isso é bem interessante. E é um carro com 4 cilindros, são 107 cavalos de potência e 13.7 de torque. Seus 0 a 100, aproximadamente 11.6 segundos. E sua velocidade máxima, podendo chegar aos seus 171 quilômetros. O câmbio, vamos lá. O câmbio é o C513, é o câmbio manual de 5 velocidades com embreagem monodisco AC. Bom, na cidade a média no etanol vão ser aí de 8.9, na rodovia 10 e redondinho. Já na gasolina, na cidade, vão ser de 12.5 e na rodovia 14.3, mas como eu sempre falo, depende muito se mora de produção, tráfico da via para fazer para mais ou para menos. O câmbio é o câmbio de combustível de 55 litros. A portinha fica aqui, do lado do motorista. Está aqui a portinha do lado do motorista, como eu disse. E aqui a imagem que você tem referente a essa estrada Freedom com a tampa do capô aberta. Mas eu imagino que você recebeu o valor desse rapaz. Quanto que custa essa joia hoje, Christian? Vamos lá. Bom, picape, vamos dizer assim, picape, que estrada Freedom está saindo hoje para pessoa física por 117.380. E para produtor rural do CNPJ, você vai ter aí R$104.468. Deixe aqui embaixo nos comentários para eu saber o que você acha em relação a esses valores, se vale ou se não vale. E lembrando também que nós somos um dos canais hoje no YouTube que tem os preços de 0KM mais atualizados no momento. Então, se você não é inscrito no canal, que a gente está por dentro de atualizado dos valores, dos modelos 0KM aqui a nível Brasil, obviamente, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para as notificações. Mas lembrando que em breve nós vamos estar gravando também semi-novos e trazendo em valores de semi-novos e também em valores de questão de financiamento. Então, se inscrevam e compartilhem nossos vídeos. Bom, pessoal, vamos lá em relação a espaço interno e encabamento. Como se trata de uma das versões de entrada da linha estrada, então todo o forro da porta vão ser literalmente no plástico duro. Porém, nós temos aqui os quatro vídeos elétricos, a massa de tazinha também no plástico também, banco revestidos em tecido com três encostos de cabeça, temos isofix, isofix, esse do tipo três pontos, o forro do teto na cor preta, que é bem bacana. E aí, agora eu vou entrar aqui porque eu sei que vocês estão me cobrando essa questão de espaço interno. Bom, meus amigos, aqui literalmente está apertado, eu tenho 178, o banco está aqui na minha posição para eu poder dirigir, inclusive eu afastei um pouquinho para frente, mas ainda se dá para eu dirigir tranquilo ali do modo como eu coloquei. Então, aqui a gente não tem muito espaço, a não ser que a gente mantenha as pernas para o lado, tá? Bom, bolsa de porta-revisto também você não tem aqui, apenas atrás do banco do passageiro, tá? Alças PQPs, somente uma do lado do passageiro e aqui atrás também você não tem alças PQPs, tá? Basicamente aqui é isso. Em relação aos detalhes do banco, no encosto e no assento, está bem bacana, isofix dos dois lados, tá? Ah, e temos ainda um porta-copos ali. Já em relação à porta da frente, também o forro da porta literalmente todo no plástico duro, como eu disse, a Freedom é uma das versões de entrada da linha da estrada. Temos os quatro vidros elétricos, bloqueio do vidro traseiro, ajuste do retrovisor externo de forma elétrica, também não temos soleiras e, obviamente, que o banco não vão ser ajustados eletricamente. Então, temos aqui a alavanquinha para colocar o banco para a frente ou para trás, ajuste aqui do volante, temos um porta-objetos e também você vai encontrar aqui a massa, uma detalhinha para você abrir o capô do carro, tá? Bom, os bancos começam a ser revistidos em tecido, com detalhes no encosto e no assento, o cinto do tipo 3, deixa eu puxar aqui isso do tipo 3 pontos, e você tem aqui o ajuste do cinto também, que é bem bacana, e o banco é bipartido. Bom, agora já a bordo aqui do... deixa eu encostar aqui a porta. Bom, já a bordo do... da estrada. Freedom, nós temos aqui a chave, é uma chave canivete, literalmente, como você pode perceber. Então, nós temos aqui a meia-lua, só para você ver aqui a questão do carro, né, do painel do carro. E aí, padrãozinho, né, pessoal, o RPM aqui no canto, o velocímetro, né, ao redor, aqui um pequeno computador de bordo e aqui a questão do tanque de combustível. Aqui você tem a questão da alavanca, né, de luz atroz baixa, e aqui você encontra a alavanca, bolipador de para-brisa apenas. Volante multifuncional, não tem pedal chips, né, obviamente, está a deixar o carro manual. Aqui é a multimídia que eu falei para vocês, né, então, ela tem até, inclusive, TV digital, que é bem legal essa questão. Então, tem todas as questões de confuração, vem com o Google também, né, então, é um sistema Android bem bacana. Vou deixar o link aqui na descrição, aqui abaixo, tá, de várias opções de multimídia para vocês. Da mais baratinha, a mais cara, aí você escolhe lá, caso você tenha interesse, e são links da Amazon, tá bom? Bom, você encontra aqui ainda a questão do... do ar, que não é digital. Lá embaixo, deixa eu puxar o zoom que fica melhor para a gente, temos tomadinha 12V, isso aqui é tomada USB, dois porta-copos, como eu já disse para vocês, né, a alavanca de marcha aqui manual, a basezinha em couro, temos aqui o freio de mão com o botãozinho, um preto escovado, a questão de iluminação, TC Plus, desligamento do sensor de estacionamento, e a questão do desembaçador, tá aí o alerta, bacana aqui. A iluminação também com lâmpadas amarelas, você vai encontrar ainda, olha, temos um espelho, o espelho aqui não quebra só, mas não tem iluminação, e aqui também, para a dona patroa, tem um espelho sem iluminação, mas tem iluminação aqui, creio que já é o suficiente. Mais um porta-objetos aqui, aqui você ainda vai encontrar um porta-luvas com iluminação, e aqui a questão do USB da multimídia, tá, isso que vocês perguntam aqui, estão deixando jogado, né, fiação. Basicamente é isso, pessoal, tá, é, retrovisor normal, e é isso, não tem iluminação para os ocupantes aqui trazerem, e aqui a imagem que tem referente à parte interna desse carro como um todo, tamo junto, e aguardo você para o próximo vídeo no canal. Bom, pessoal, você acabou de ver em riqueza de detalhes, bom, pessoal, você vai... Bom, pessoal, você acabou de ver em riqueza de detalhes, tá, Fiat Strada Freedom, tá, lembrando que essa aqui já é a versão modelo 2024, esse cartão disponível na Samarco Fiat aqui em Uberaba, as informações da Samarco você vai encontrar na descrição, abaixo desse vídeo. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações, deixe o seu like e seus comentários. Lembrando também que nós somos associados à Amazon, na descrição você vai encontrar aí links, tá, de acessórios para o seu carro. Mas, enfim, sinta-se à vontade de navegar pelos links da Amazon, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um grande abraço, Deus abençoe cada um de vocês, se inscreva no nosso canal, não esqueça não, tá? Vou ficando por aqui, tchau, obrigado!